O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamis que está chegando mais uma vez e sempre com novidades, entrevistados importantes e especiais. E hoje nós estamos com uma entrevistada super especial. Olha, as duas, mas só que uma fazia uns 10 anos que eu não a via, né? É verdade, a Nauane Miranda. Nau Miranda, pois é, foi para Santa Catarina e esqueceu da gente. Mas hoje ela está aqui linda, maravilhosa. Aliás, ela está, a mãe também, né? A Lucy Lemes, essa pessoa maravilhosa que eu tenho o maior carinho, o maior amor por ela. Eu, sempre que eu vejo ela, eu lembro que ela canta e que eu amo vê-la cantar. Por isso que a filha está no caminho, né? Bárbara Cux. Que foi aí no programa e que fez o maior sucesso, né? Muito bom. Então, hoje nós estamos com essas entrevistadas. Vamos falar de projetos, vamos falar de moda, vamos falar de fotografia, né? A Lucy Lemes foi uma... Não sei se ela está indo, mas nós já vamos procurar saber dela. Uma fotógrafa maravilhosa. Ela fez uma foto, a foto das divas, né? Um trabalho. Esse trabalho está lá em Foz, né? Fazendo sucesso. Então, elas são minhas convidadas. Eu vou para o comercial e volto já já com elas. Em nome de Cooper, ativa-se-crede, que coopera a cresce, a Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Casa Matos e Matos, decor com a gente. Labor Derme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Temos também o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, que breve, dentro de poucos dias, na nova clínica. Aliás, é um hospital, né? Uma clínica maravilhosa, onde vocês estarão também. Vão consultar, tem que fazer a cirurgia? Farão na clínica. Muito bem montada. Nossa, muito bem montada mesmo. Mas logo vocês irão acompanhar tudo isso, que eu estarei fazendo a cobertura total. Eu vou para o comercial e volto já já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Então, vamos começar a conversar com essas meninas lindas, maravilhosas A Lucy Lemes, ela toma muito vinho Porque ela está bem conservadinha, hein? Ela está linda, 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 né? Como sempre Tudo bem contigo, Lu? Olá, meu irmão Quanto tempo, né? Quanto tempo É uma honra estar aqui com você, Tamiris Sempre um prazer Não É, claro Estar aqui com as filhas, né? E estamos com a Nau Miranda A Nau, ela foi para Floripa há 10 anos atrás Ela foi trabalhar com moda, fotografia E ela tem um projeto muito bacana de skate também Que nós estaremos falando Tudo bem contigo, querida? Olá, Tamiris, quanto tempo Um prazer estar aqui com você Hoje com a minha mãe, com a minha irmã, Lidia Cantinho Maravilhoso essa trajetória que você tem feito tantos anos aqui Então, pra mim é uma honra estar aqui Pois é Você deve tomar um vinho de boa qualidade também Tal mãe Tal mãe Tal filhas Elas estão muito bem mesmo E você sabe ir lá em Floripa? Graças a Deus É um lugar lindo, né? Maravilhoso Eu hoje resido no sul da ilha Que é um bairro chamado Campeche Um bairro tranquilo De bastante surfistas, esquentistas Foi ali que eu comecei a desenvolver outros olhares Ali que você, então, já teve o projeto Que nós vamos falar já já Mas vamos conversar, então, com a dona Lucy Lemes Essa menina linda Lu, e os teus projetos? Você parou com a fotografia? Não, jamais É isso Anne Lebovich E Lu, não é É eterno Não, não parei com a fotografia As pessoas têm essa impressão, né? Muita gente pergunta Eu parei apenas de divulgar muito o meu trabalho Como eu fazia antes Você divulgava bastante Muito Muitos projetos A minha vida era uma loucura, né? Aí eu me casei novamente Eu dei uma recuada, realmente Acalmei um pouco Viajando muito O meu maior projeto são minhas filhas Vai ser sempre Vai ser sempre E eu passei a me dedicar um pouco mais A Bárbara morando comigo E nos shows Precisava de alguém para assessorá-la E nada melhor do que a mamãe, né? Para estar ao lado dela Produtora, hein? Produtora Tudo Você é a empresária da Bárbara Cush Aham Né? Então, é por isso que eu dei uma acalmada Assim, na fotografia Mas a fotografia é minha vida É o que eu amo fazer E que eu continuo sempre Qual foi o teu último projeto das fotos? Foi Rocking Ladies Em 2018 Nossa, faz um tempinho Está na hora de voltar Não, em 2019 Foi Já está na hora Nossa, eu pensei em 2019 Eu fiz uma hora de falar com eles Já fiz tanta coisa em 2019 Verdade Nós tivemos dois anos de pandemia Então, isso fez com que o nosso tempo Ficasse muito mexido, né? Mas é a verdade Não só o tempo Como tudo Na nossa vida, né? É Parou, é realmente Foi isso aí que deu uma acalmada também Verdade Não, e você? Foi para o lado fotográfico também Por motivo da mãe? Com certeza A maior influência é a minha mãe, né? Vocês já sabem Mas o meu pai também foi um grande fotógrafo Então, essa influência De crescer dentro de um estúdio fotográfico Sempre trabalhando com moda Com empoderamento feminino Fez eu desenvolver o meu próprio olhar, né? Eu iniciei como produtora da minha mãe Eu fui maquiadora por muitos anos dela Inclusive, vocês já passam pelas minhas mãos Já passei Eu lembro muito bem Vocês moravam bem pertinho do meu estúdio É, então E eu comecei como produtora dela Quando eu fui embora para Florianópolis Comecei a trabalhar com salões de beleza E eu vi que o estúdio, a produção audiovisual, a fotografia Me chamavam de volta Porque eu me tornei estagiária do sindicato de cinema De Florianópolis E daí eu fui desenvolvendo meus outros olhares Daí eu comecei a estudar fotografia Me apaixonei E ó, uma curiosidade Eu detestava fotografia quando eu fui embora daqui Eu não quero saber de fotografia e não sei o que Foi eu entrar numa sala de aula E conheci um monte de pessoas diferentes Que aí eu falei, não, eu nasci para isso Realmente está no meu sangue É o meu caminho Não tem o que eu fazer Aí eu comecei a unir a produção e a fotografia nos meus trabalhos E me formei em produção de moda Então eu consigo mapear as sessões de uma outra forma Agora vou te fazer uma pergunta bem delicadinha Quando você resolveu sair da cidade de Marama Você já tinha, como fala um amigo meu Você já tinha um norte Ou você quis sair de cena E tentar algo diferente para ti Com certeza, sair de cena e tentar algo diferente Eu acredito que as mudanças Elas são muito favoráveis, né Um barco ancorado Ele não faz Ele precisa daquele tempo ancorado Mas ele não faz bons passeios para ser Para ser reabastecido, entende? Então a gente precisa se reabastecer do incerto Para poder seguir novos rumos No entanto que eu saí daqui maquiadora Hoje eu sou artista visual, entendeu? Então a vida ela tem nessas coisas Assim eu fui descobrindo meus novos caminhos Tá, daí fotógrafa, moda Agora a moda Isso não estava em você Você está muito bem vestida Ela está muito bonita Está com um corpo muito bonito Agora, a moda entrou como assim na sua vida? Você sempre gostou? Sempre aqueles olhares assim De ver um homem bem vestido Uma mulher bem vestida Aquela mulher que gosta de olhar vitrine, né Lucy? Nós adoramos ver uma vitrine É uma roupa bonita Aquele calçado fecho A moda em si Fala um pouquinho Bom, por ter crescido num ambiente Onde minha mãe sempre foi uma mulher Que foi muito envolvida nisso Sempre envolvida com moda Sempre foi envolvida com o diferente É, moda, publicidade, empoderamento A minha veia artística para isso Sempre teve muita afinidade, né? Quando eu descobri que eu era produtora de moda Depois de anos me formando nisso Eu falei, cara Eu tinha 15, 16 anos produzindo para minha mãe Eu já era uma produtora de moda sem saber Sim, porque você ficava no estúdio com ela Produzindo as pessoas para as fotos Por isso que eu entrei nessa Cada uma com sua personalidade, né? Eu sempre fui muito observadora Então eu pensava, naquela época, né? 10, 15 anos atrás As mulheres eram batonzão, cabelo vermelho Só que era um padrão E eu olhava e falava Mas essa mulher não combina com isso Preciso saber um pouco mais dessa pessoa Para poder produzi-la Então assim eu comecei a estudar produção de moda E comecei a entender as pessoas A particularidade delas dentro de cada estilo Então, até a gente estava comentando ontem Uma roupa que eu uso, sim, você pode usar também Só que a gente precisa fazer um estúdio de biótipo corporal Para poder, estúdio de personalidade de estilo Para poder aplicar o mesmo look em você Verdade Eu gosto muito de seguir vídeos sobre moda Eu gosto Porque as mulheres lá de 70 anos Que estão bem cheinhas Usar uma mini saia A gente sabe que não fica legal, né? Eu discordo Discorda? Eu discordo Mas o corpo não tem que estar legal Para você usar uma mini saia? Eu discordo Porque esse Eu acredito que esse seja um pensamento Até, desculpa Até um pouco machista Do que a gente viveu anos atrás Que uma mulher a partir dos 40 Ela não poderia se expressar De... 40 é a melhor idade É, então Mas há 20 anos atrás Uma mulher jamais poderia usar mini saia Mãe Se uma mulher fosse mãe Usar mini saia Pelo amor de Deus, né? Nós estamos Os nossos tempos estão mudando, né? A observação sobre o outro Sem preconceitos, né? Hoje em dia Porque antes tudo era muito julgado Ah, uma mulher acima do peso Ela não é uma mulher legal Muito pelo contrário Ela é uma mulher legal do jeito dela Claro que fica um pouco complicado Eu falando eu uma mulher padrão, né? Que eu faço parte de um padrão Por ser magra, etc Mas eu gosto de observar de outras formas E gosto de empoderar outras mulheres A serem elas mesmas Do jeito que elas querem ser Só que, claro que tem Nós podemos achar um cumprimento Que valorize mais Entendeu? Mas isso não quer dizer Que não posso usar E o que é que você acha De tantos vídeos sobre moda? Você concorda com tudo Que é falado hoje? Não Não concordo com tudo Que é falado Ainda mais nessa época de internet Que nós temos, né? Porque está um abuso, não está? Ai, sim A gente está sobrecarregada de informação Né? Bastante sobrecarregada Ainda mais o Instagram, né? Ouvindo a gente O que a gente está falando O que a gente gosta, né? Então vou entregar exatamente O que a gente está conversando aqui Daqui a pouco Só que o empoderamento feminino, né? Não só empoderamento feminino Mas a independência da mulher Tem trazido algumas questões à tona Assim como biótipo corporal Tom de pele Religião, né? Então são assuntos Que nós estamos abordando De uma maneira mais natural Do que há 20, 25 anos atrás Essa é a minha opinião Verdade Lucy Você sempre se preocupou, assim? Com o teu corpo? Porque você também Desfila De vez em quando Eu vejo os vídeos dela, viu? Ela desfila E sempre com uma marca Muito famosa Eu não vou falar aqui Mas Você sempre se preocupou Com o seu corpo? Você é uma mulher Que faz exercício físico ou não? Aham E cobro dela Você dança ainda? Danço Treino E eu fui atleta Muito cedo, né? Muito novinha Eu não tinha um corpo muito Era muito magra Na época de adolescente Comecei a praticar esporte Comecei a tomar forma E sempre fui muito ligada A moda também Sempre gostei muito de moda, né? E eu queria ficar bem Sempre gostei do diferente Minhas roupas eram diferentes Das amigas, sabe? Sempre fui mais, né? Tinha um esboço meio peculiar E E sempre cuidei, sim Sempre fui atleta Depois eu decidi ser mãe Me casei Fui mãe Cumpri o meu papel De esposa Mãe Dona de casa E profissional Que a mulher Ela tem que ser com dúvida, né? Mas sempre me preocupei, sim Em cuidar do meu corpo E depois de uma certa altura Da minha vida Voltei a dança Fiz no passado E voltei tem uns 4, 5 anos Faço dança É uma coisa que me faz bem Corpo e alma E treino, né? E é isso E a gente cuida, né? Procuro cuidar aqui e ali Pra ficar sempre bem Com você mesma Não, você frequenta a academia Faz exercício físico Olha, eu ando de skate, certo? Não, mas realmente Eu me deixo com o chãozinho de orelha Porque muitas pessoas falam Academia me estressa Me estressa Eu prefiro natação Eu prefiro uma caminhada Cada um tem seu valor Porque não me estressa Bem pelo contrário Desestressa Eu tô numa fase que eu preciso Sim, de academia Eu passei dos 30, né? As coisas estão mudando Ainda que eu esteja feliz Comigo mesma Mas fortalecimento corporal Até por eu praticar Eu gosto muito de andar de skate Eu gosto muito de correr E eu sinto que eu fico Um pouquinho mais fraquinha Assim, quando eu não tô Não tô na academia, sabe? Então acho que Academia é algo que é um fortalecimento Bem bacana pras pessoas É verdade É, o doutor André Cavalcanti Que fala musculação e caminhada Intercalando Fica lindo e maravilhoso E uma boa alimentação Né? É isso Mas vamos falar um pouquinho Sobre o teu projeto Depois eu vou conversar com a Lucie Pra ver também os projetos futuros Porque sempre nós temos projetos, né? Sempre estamos criando Nós queremos inovar sempre Fala um pouquinho sobre o teu projeto skate Então Achei bem curioso Dentro das minhas paixões pessoais E profissionais E da minha própria convivência, né? Com a minha mãe Eu entendi que dentro Eu fui embora pra Florianópolis Eu tive um pouco mais de afinidade Com a prática do skate Por influência, claro, da minha irmã Muito grande Né? Minha irmã sempre foi skatista Só que a minha criação E a minha geração As mulheres não praticavam skate Aqui na cidade Não era legal nem ser vista Com skatistas Mas eu lembro A mãe na frente do estúdio Era bicicleta, skate Um monte de gente Só que não tinha esse incentivo Quando eu fui embora pra Florianópolis Lá era muito comum a prática De mulheres, homens E já pra... Sempre ver a minha irmã feliz Com o carrinho Eu comecei a andar de skate também E ali eu descobri Eu entendi que o cenário feminino Era muito carente De mulheres no audiovisual Então eu comecei a ir pra rua Pedir pra fotografar a galera Tinha acabado de começar Meu curso de fotografia Precisava pagar minha câmera Né? E eu falei Cara Vou trocar por cinco reais por foto Cada foto que esses skatistas gostarem Assim Eles me ensinam E eu faço uma graninha Pra ajudar a pagar minha câmera Claro, claro Mais que justo Mais que justo E assim eu fui desenvolvendo O pessoal começou a me chamar Pra sessões de skate Só que Dentro do cenário As mulheres sempre se masculinizavam Muito Pra poder serem aceitas Nas pistas Nas ruas Né? Uma mulher com batom Com barriguinha de fora Ou era muito assediada Ou discriminada Por ser daquela forma Sim Então eu entendi que nesse ambiente Eu gostaria de me expressar Da minha forma Do jeito que eu era E ser aceita do jeito que eu era Dentro da prática do skate Assim eu criei o Entrelinhas Que é uma visão lúdica Sobre a liberdade feminina Dentro da cena E são imagens Imagens impactantes Com mulheres andando De saias muito grandes E fazendo manobras Com essas saias muito grandes E totalmente produzidas Sério? E é um questionamento Mas ela não se enrolava Toda na saia? A pergunta pra ela Ela participou de um dos meus agitariados Já vou conversar com a Bárbara Cux Ela vai falar É E sim Se enrola na saia E assim É um É uma quebra de tabu Em a mulher ser vista Como delicada e sensível Indo diretamente A agressividade Que o skate proporciona Por exemplo As saias são bonitas Mas são pesadas São leves Esteticamente é linda A mulher produzida Mas será que ela está bem Naquilo? Confortável Será que ela está confortável? Será que não é pesado Pra ela? Então é um questionamento Que eu deixo ali A mulher ser vista Como um objeto sempre Ela é sempre muito julgada Por qualquer tipo de roupa Que ela use Qualquer tipo de expressão E eu quis trazer isso Pro dentro do skate Assim consegui os meus destaques Nacionais Internacionais Inclusive spoiler Meu trabalho vai pra Califórnia Agora é de junho a agosto Que ótimo Parabéns Então olhares do skate Mundial Observaram o meu trabalho Como algo diferente Fora do padrão Do skate E assim eu estou indo Marcas de peso Já patrocinaram ela Ela adora falar Mas sempre tem que falar Sempre E mãe fica muito orgulhosa De ver a filha Tão envolvida assim O ano passado Nós tivemos os 100 anos Da Semana de Arte Moderna No Brasil E eu tive A honra e o privilégio De participar De uma exposição No Oscar Freire Com 100 artistas Dentro delas Tinha 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 um padre Da Tarsila Gamaral Um da Anitta Malfatti Que foram grandes nomes Da Semana de Arte Moderna De 22 E a Anitta Bobar Acho que Gente Eu estou falando O nome dela errado Mas é Ah esqueci Eu vou pesquisar Mas é aquela que Desenhou o MASP Em São Paulo Esqueci o nome dela Foi mal Mas foi um grande nome Da Arte Moderna Do Brasil E eu tive o privilégio De participar Ele trazer um olhar Com skate Com arte Com moda Para dentro Desses lugares Sim Então eu não frequento Só os ambientes Com skate Que é hardcore Embora eu adore Mas também uns ambientes Um pouco mais refinados Com um olhar Um pouco mais diferenciado E por aí vai Acompanhe Entre linhas SKT Diz que Uma balançada maravilhosa Imagino Está namorando? Não Ela se entregou Para a arte Gente Você sabe que Tem que aproveitar Tudo é momento Não é? Pode perguntar Tem que aproveitar Os momentos Se realizar Como profissional Às vezes Nós temos tantos Projetos E começamos Está indo Tudo bem Se apaixona A casa Vai tudo Para a água abaixo Às vezes A pessoa Que você Se casou Que você Tem do seu lado Às vezes Não gosta Daquilo Que você Está fazendo E vai Te podando Devagarinho Não é? É Então Aproveite bem É Eu acredito Que E a liberdade Eu sempre falo Liberdade Você sabendo É É muito bom A mulher Pode ser realizada Casada Ela pode ser realizada Supeira Ela pode ser realizada Sendo mãe Ela pode ser realizada Com outra mulher Sim Então Eu acho que a felicidade Ela não é um padrão Exatamente E ser mulher Também não é um padrão Não existe um padrão De mulher Correta Ou admirável Todas as mulheres São boas Do jeito que elas são Exatamente E sempre Torcer Que encontre Um parceiro Uma parceira Que entenda Tudo aquilo Que você faz E que faça parte Dos projetos Ah, daí sim Daí não me segure E quando você se encontra Também como pessoa A solitude Ela é muito importante Para você poder Conviver com outra pessoa Você se entender Saber o que você gosta O que você não gosta Os limites que você tem Que você não tem Eu acho que são muito importantes Para estar com o outro Verdade Bom Ela falou Do projeto dela Lu Você Hoje O que a Lucy Lemes Faz Ou Qual é o teu Projeto que está aí No forno Quentinho Eu continuo Com o meu estúdio Claro Só não divulgando muito Mas a gente Mas continua A gente vai começar Sim Novamente E o projeto Que eu estou mais engajada No momento De dois, três anos Para cá Realmente é o Bárbara Cush Como produtora E tal E na fotografia Eu tenho Muita coisa no forno Coisa lá do passado Antes da pandemia Que está tudo guardadinho Também Uma hora vai sair Com certeza vai A fotografia Está sempre aí Mesmo o material Que eu tenho guardado Daqui a alguns anos Eu posso expor Que vai ser lindo É isso Eu vou para o comercial E eu volto já já Com a Bárbara Mas eu já quero Me despedir de você Obrigada por ter vindo Eu que agradeço Pela oportunidade De poder falar Lembrei o nome dela É Lina Bobardi Então pronto Importante arquiteta Da arte moderna brasileira Ótimo E sempre que vier Para o Maram Nos procure Com certeza Para falar um pouquinho Da fotografia E também de moda Ok? Obrigada querida Eu vou para o comercial E volto já já Olá homens Tudo bem com vocês? Agora eu vou passar Um recado para vocês Aqui da Casa Matos Mas é para vocês Homens Acabou de chegar Na Casa Matos A casa da moda Especializada Em roupas masculinas Olha só Camisas flaneladas Camisas flaneladas Olha a marca Da Ville Jacques Jeans A partir de R$ 99,90 É aqui Na Casa Matos Que vocês vão encontrar Você vai encontrar A xadrez Você vai encontrar Essa aqui Matizada O preto Com cinza Olha gente É tudo de bom Então você vai encontrar A xadrez Alistada A lisa Olha só As cores Do inverno Bem escura E todas elas Flaneladas Então A Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Homens Com camisas A partir de R$ 99,90 Camisas flaneladas Da marca Ville Jacques Jeans É uma marca Maravilhosa E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Porque tem muitas novidades Para o inverno Mostrei as camisas Flaneladas A partir de R$ 99,90 Da Ville Jacques Jeans Eu vou falar Para vocês Das jaquetas Estas jaquetas Vocês podem usar Com calça Sarja Alfaiataria E também A calça jeans Que fica super moderno Olha que jaqueta linda Muito bem forrada E com pele Lembre-se O nosso inverno Está chegando mais cedo E bem rigoroso Esta jaqueta Muito bem forrada Bem costurada Com bolsinho Olha como ela fica linda Com a camisa polo por baixo Muito bem forrada A manga é grossa E lembrando vocês Com o elástico na manga Para não entrar o vento E também com regulagem Um braço mais fininho Um braço mais grossinho Tem muitas pessoas que tem O punho mais grossinho Eu no caso Por isso que eu estou falando Então É só chegar na Casa Matos E conferir o que eu estou te falando Aqui nós temos uma outra jaqueta Com o elástico no punho É aquela que não fica Atada larga Depois que você começa a usar Que fica horrível Então aqui está Bonita Eu falo que é uma jaqueta social Esta é sem a pele Mas muito bem costurada E muito bem forrada E todas elas Com zíper Detalhe na gola Para ficar bem fechadinho Agora aqui Vou mostrar para vocês As jaquetas de nylon As jaquetas de nylon Com zíper Bem forrada também Então Para aqueles dias Não muito frios E cores Maravilhosas É a cor Que agrada Todos os homens Tem no marrom claro Tem no cinza escuro Tem no preto A marca É famosa Pierre Cardin Olha só Quantas jaquetas Vocês vão encontrar Por aqui E o colarinho É um pouquinho diferente Esse aqui é com elástico Esse aqui tem uma gola Que fica bem fechadinha Também Jaquetas de nylon Aqui na Casa Matos Com preço excelente Para os dias mais frios Aqueça o seu corpo Deixe bem aquecidinho Mas é claro Com a Casa da Moda Com a Casa Matos E utilize o Cred Matos Aqui vocês vão encontrar Muitas novidades Para vocês homens Viu? Lembrei de vocês Já de volta Do nosso comercial A Bárbara Já tomou Seu assento A Nau Miranda Saiu Está aqui na plateia E a Bárbara Está com a gente A Bárbara Nós fizemos A matéria com ela Que foi muito bacana E muitas pessoas Fizeram perguntas Quem que é aquela gata? Quem que é aquela gatona? Porque Depois tem o nome As pessoas procuram Os vídeos E tudo mais E que ela está aí Eu tenho certeza Que é sucesso certo E a Lucy Lemes A mãe Então é a empresária dela Hoje Está cuidando de tudo Da Bárbara Tudo bem Bárbara? Tudo ótimo Está minha iria Cantando muito Cantando muito Fazendo muito sucesso Por aí Manda fora Manda fora Na turma Pois é Me fala um pouquinho De você Você foi Vamos falar assim Onde que você foi Cantar ultimamente? Agora Cara Toco sempre em São Paulo São Paulo São Paulo Maringá Curitiba Maringá Curitiba Estamos tocando no hard rock Temos festivais Aí pela frente Muita coisa legal Vai participar do festival? Sim Dia mundial do rock A mãe falou É mesmo? É produtora Tem que falar mesmo? E quando será? Olha Então A gente tem alguns shows Marcados para esse final de mês agora Vamos tocar em São Paulo No hard rock Em Curitiba E em julho Será o dia mundial do rock Lá no hard rock também Nossa Que bacana 14 mil pessoas Sério? É Primeiro público gigante E agora você está viajando com ela Então Sempre né Você sempre está com ela Sempre Sempre minha mãe está comigo Eu acho que é primordial né Ter mãe assim Eu acho que a mãe Ela sabe de tudo Não E dá uma segurança Não dá Bárbara? Com certeza Com certeza E a tua equipe? A minha equipe A fiadinha Eu sou abençoada Por Deus eu falo Pela minha equipe Acho que todos são primordiais ali né mãe A banda Galera que está por trás Galera que cuida de tudo Todo mundo assim Excelente Estou muito grata Vocalista Só tem você? Ou tem mais? Sim Eu sou a vocalista principal né Sim E eu tenho o meu back vocal né Ele faz algumas obras de música Só que ele também é cantor né Ele tem o projeto dele de cantor também Ele canta algumas músicas no show também Mas é Mas ali Dividindo voz comigo então Agora Chá do Guilherme É Agora Onde que você vai cantar? Qual que é o teu próximo? Então Próximo show Será São Paulo Depois Curitiba São Paulo novamente Ai que bom É cadeira cativa? Lá ela vai sempre É lá a gente vai sempre A gente está buscando mais casas agora né Que eu acho que Faz um ano que a gente está Que eu estou cantando profissionalmente mesmo Com a banda É Realmente a gente está Conseguindo né Viver disso assim Então acho que as portas vão começando a se abrir assim Com certeza Você hoje Bárbara Você vive da música? Vivo da música É E sou tatuadora também né Mas como eu escolhi mais a música Então a gente está indo totalmente A fundo nisso Então aonde você vai Os seus shows Dá para manter tranquilamente a sua banda Você Sim a gente consegue né Não precisa do dinheiro da mãe A gente fala sempre né Se não está ganhando o suficiente A mãe socorre Estou sempre aqui né Para quebrar o gás A gente ainda tem que arcar com alguns custos Assim de locomover a banda inteira para São Paulo né Como a gente está no começo ainda Eu acho que querendo ou não A gente tem que tirar um pouco o nosso assim Sim Agora você Como que vocês vão São Paulo por exemplo Acho que é o mais longe né Que você está indo Vocês Locam Micro ônibus Ou cada um se vira Ainda não né Ou já tem Ou já tem o seu ônibus Estamos em busca né Acho que é tudo um processo assim Então Agora a gente está A gente faz assim Os meninos não são daqui da cidade né Um é de dois é de Cianorte Outro é de Paranavaí Então A gente pega Eles vão de ônibus Ou às vezes eles tem data com outros shows Eles acabam indo de carro mesmo Mas aí a gente pega né Eles não fazem parte só Com você no caso na tua banda Eles não cantam só para você Com você Eles cantam também para Esse é um projeto paralelo né É Eles tem outros projetos paralelos Tem Eles tem outros projetos Então Às vezes coincide Aonde você vai cantar Eles estão por lá É Não na verdade eles sempre vão Porque tipo assim A gente tem um projeto onde eles priorizam o nosso trabalho Sim O nosso projeto ali Porque está todo mundo Muito querendo que dê certo né Então É Mas por exemplo Às vezes eles fecham a Hoje eu tenho um show aqui Hoje é noite E amanhã eu tenho que estar lá Eles vão sair Tem que sair de madrugada Então eles já vão de carro Daí Mas eles não deixam de ir Você já gravou algumas músicas Já sim Inclusive tem duas músicas nossas autorais Em todas as plataformas digitais Qual for melhor para vocês Então escuta lá Então já que eu falei Então vamos deixar em direção Essa plataforma Para as pessoas acessarem Exatamente Pode ir em qualquer plataforma Da sua decisão Então estou em todas É Bárbara Cush Me leva Bárbara Cush Sem linhas Escuta lá É muito gostoso ouvir ela Eu gosto Eu gosto Eu vou fazendo minhas coisas Vou te ouvindo É bacana O repertório é muito bom Lucy Agora você então Deixa do seu estúdio Para acompanhar A Bárbara É Eu tenho Eu tenho tentado Tentado conciliar as duas coisas né Mas eu tenho mais acompanhada A Bárbara nos shows Sim Porque é viagem né E quando é viagem Daí já é mais demorado Fica uma semana fora Mais ou menos Sim Vai ser minha fotógrafa particular Ah ela faz as suas fotos Claro né Com certeza Com certeza faz E tem muitas fotos suas No Instagram Pode ser Tem lá Tem lá Mas sempre está ali né Eu acho que é muito legal Essa Como a minha irmã estava dizendo aqui Nós fomos criadas na arte né Tanto meu pai Foi um grande fotógrafo Minha mãe sempre teve contato Com a moda A fotografia E essa desenvoltura Assim de ser arte né Então minha mãe sempre está ali perto Cara Sempre dando um temperinho de arte Ainda mais né Porque já deu no sangue Não é E ela como já Né Está envolvida muito Mais tempo do que você Com certeza Né Então Ela tem muito o que passar O que ensinar E a visão dela também Às vezes é bem diferente da sua Com certeza Vai por aqui Que eu tenho certeza Que vai fazer sucesso Né A gente gosta né A gente está no pé Tudo em boa Assim sabe A gente curte muito O que a gente faz né Adoro o trabalho Minhas filhas Acho que elas espetaculares Elas vieram assim Ao quadrado Do que sabe Arte na veia mesmo Que bom Então a gente curte muito Um trabalho da outra E estamos sempre juntos Nada melhor do que sua mãe Se orgulhar de uma coisa Que você faz né Mesmo não sendo aquilo Que ela queria Que você fizer Ah mas é gostoso Nos shows da Bárbara Acho que eu sou Eu fico assim ó Ela é a fã número um Ela é fã de carteirinha Eu vou em todos os shows Em todos os shows Eu fico com aquela emoção No peito de ver Acho muito lindo Não tem shows Seu Que eu escuto o gritinho dela É Ela fica lá gritando Maravilhosa Muito obrigada Você como empresária Da Bárbara Vamos falar então Para outros estados E cidades Porque nós chegamos Pelo Youtube Né gente Olha Essa matéria está lá No meu canal Lá no Youtube Então é curtir Dá um joinha Inscrevam-se Porque Está no mundo todo Mas eu quero mandar Um abraço Nós temos uma audiência Muito boa Angola Japão Portugal Um abraço Para todos vocês São Paulo Lá para Cantareira É Já ligaram para a gente Também Curitiba Santa Catarina Cascavel Todos esses municípios A todos vocês O nosso beijo O nosso abraço Muito obrigada Pelo carinho de sempre E sigam Arroba Bárbara É isso aí Agora Vamos Passa o teu recado Para outros estados E até países Quem sabe A Bárbara Vai estar cantando Lá em Portugal Né Angola Por que não Fala um pouco Deixa o teu recado É Bom Eu convido a todos Para que sigam O Instagram da Bárbara Sigam o trabalho dela Que é espetacular Eu tenho certeza Como mãe Como produtora dela Que em breve Ela vai ser um estouro Nesse país Porque é muito talentosa Então vale a pena E dedicada Persigam Torçam por ela Que é o público Que faz O artista Sempre Ela é uma artista pronta A Bárbara é pronta É uma coisa espetacular Então Mas a gente precisa do público A gente precisa de De pessoas que se engajam Né No trabalho dela Que queiram patrocinar Que queiram acompanhar E né Enfim É isso aí Estamos aqui Tem vaga Até para patrocinador Agora Você como Empresária dela Me fala Quais são os estilos Da Bárbara Musical Musical A Bárbara é muito eclética Né Do rock Do jazz Tudo A Bárbara é muito O show dela É muito bom Por ter essa Essa né Essa facilidade que ela tem De navegar Por vários estilos Assim Então é um show Que vale muito a pena A gente mistura muito jazz Rock Até o rap Até o rap Sim Eu gosto bastante O que que você mais gosta De cantar Sempre temos uma preferência Eu gosto muito De cantar Irmã em House É É Eu gosto muito Dela cantando rock and roll E Jenny Allen também Eu acho que Não tem o preferido Né Eu acho que é muito difícil Perguntar assim Qual a sua música É o preferido Que você mais gosta de cantar É Eu acho que Tudo é especial Por exemplo A Jenny Eu amo cantar Jenny Joplin Porque é absurdo Assim Nem eu sei a dimensão Do quanto a minha voz Consegue chegar naquilo Sabe Então é absurdo Pra mim Mas ao mesmo tempo Eu gosto tanto de cantar Músicas por exemplo Sandra de Sá Que é uma coisa que me traz Tanta energia boa Sabe Assim E Amy Winehouse É aquela que me fez começar Sabe Amy Winehouse Foi o primeiro DVD Que eu tive Primeira mulher Que me inspirou Assistindo ela Vendo ela cantar Exatamente Então Cantar ela Me traz um Sabe Uma coisa boa Assim Cara Eu consegui Sabe E daí E não parou E não Pra parar Você toca violão Também Toca Guitarra É Toco piano Também Gosta Gosto demais Nossa Demais Eu sempre toquei violão Desde novinha Né mãe Só que Eu tenho descoberto Outros instrumentos Agora com o teclado Piano Que cara Eu sou apaixonada Acho Coisa mais linda Já foi pra florir Pra cantar ou não Já Já foi lá Já fui florir Inclusive Que tá aqui Maravilhosa Da arte Assim A gente Sempre foi Linha de frente Né Nery Pra conseguir Assim Que bom Isso né Tipo ter espaço Com a nossa arte Tipo Sabe A gente é boa também A gente vai conseguir também Sabe Então a gente conseguiu Esse pouco espaço Mas a gente vai conseguir Da mesma maneira Eu não esqueci Me fala do skate Andar de skate De saia Olha Verdade Eu tenho que saber Porque eu acho Que andar de skate Com aquela saia voando Assim rola toda Então Eu sempre andei de skate Tanto que a minha irmã Comentou aqui antes Que ela se inspirou nisso Eu ando de skate Desde novinha Eu sempre gostei muito E eu incentivei muito Ela começar A andar E isso Ela começou a ver Uma força em mim Porque como eu era Daqui do interior do Paraná E eu mudei pra Floripa Que eu também morei lá A gente descobriu que Tirou essa essência De que eu sou mulher Eu sempre gostei muito De ser mulher E eu sempre fui taxada De coisas assim Ah, muito moleque Por andar de skate E lá a gente descobriu Essa força Que vem da nossa família Sabe E juntou tudo isso E é o projeto dela Hoje o Entre Linhas Que eu acho que tem tudo a ver Assim É tudo uma essência De tudo que a gente viveu Sabe Eu e ela Lá em Floripa juntas Eu curando alguns traumas De infância De adolescência E a gente com aquela força De sempre Que minha mãe passou pra gente E mesmo assim De ser mulher da moda Que a gente nunca perdeu Minha mãe sempre arrumou Gente muito linda Sempre gostou disso Então ela deu um jeito De juntar isso E virou Entre Linhas Que daí vem o estilo Andar de skate Gente, não é fácil É difícil pra caramba Não, eu fico Imaginando a cena Ficamos lá o que? Umas três horas Tentando fazer duas manobras Assim, porque é difícil Gente, imagina o vestido longo De tênis Tentando uma manobra Não consegue nem ver o skate direito A modelo, a fotógrafa E o make-off Segurando, jogando o vestido E a gente se diverte Sempre acompanhando Também, dá licença Um pouquinho Fica à vontade Hoje a Bárbara Ela tá nas maiores Casas de show Do Paraná E São Paulo Então Tá aberta a agenda dela Aí pras outras Grandes casas De show do país A gente tá disposto A levar essa banda Maravilhosa Espetacular Que é a banda Bárbara Cuxas Os meninos são É um fenômeno Uma equipe assim De peso Então vale muito a pena Eu gostaria de deixar aberto Aí pros empresários Pros grandes empresários Vamos deixar contato Qual contato Vamos deixar Já que você falou Pra nós não esquecer Então deixa Qual o telefone Qual o número Que as pessoas Podem estar te ligando Pode ser no 449-9946-7947 Ou no particular dela também Instagram Sim, Instagram 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 É Bárbara Cuxas Com K K-U-S-H É Vocês do Foz do Iguaçu Tem muitos bares Tem lugares lindos Sim Então se vocês quiserem A presença da Bárbara É só entrar em contato No telefone Da produtora A empresária A assessora A assessora A fotógrafa Tudo vocês podem imaginar Porque mãe é isso Mas A Bárbara Está fazendo Muito sucesso Tá Eu vou deixar Vocês à vontade Você Lu Pra deixar Aquele recado Pro pessoal Que está Acompanhando O programa Da Tamiris Neste dia Quero agradecer A todos Pela audiência Agradecer você Tamiris É sempre um grande Prazer estar aqui Torço muito Pelo teu sucesso Amém E eu torço Pelo seu também Fico muito feliz Você está desbravando O Brasil afora Obrigada E agradecer a todos Muito obrigada Pela audiência Pelo carinho De todos vocês Que acompanham O meu trabalho Sempre E o trabalho Das minhas Lindas meninas Pode deixar O seu recado Muito lindo A gente queria agradecer Mesmo assim Também A audiência de todos O carinho Que sempre tem comigo Desde o início Todo mundo está sempre Comigo aí Torcendo Pela Tamiris Mais uma vez Para me convidar Para estar aqui É sempre um prazer Imenso também Estar aqui com vocês Prazer todo nosso É um prazer A todo nosso E poder receber você Você Bárbara Mais uma vez E também rever A Lucy E a minha amiga Que agora É uma catarinense Eu sou catarinense Eu sou lá de pertinho Que é a Nauane Miranda É Nau Miranda Né O teu nome é Nauane Então Nau Miranda É assim que eles vão Te encontrar No Instagram Tudo mais N-A-W Miranda Então Então gente Entre lá E procure saber Um pouquinho mais Dela também Dessa fotógrafa Ela também Que hoje Trabalha com moda Que ela está Lingíssima E ela pode Te dar Também Dicas Se você quiser Lá Deixa um recadinho Para ela Né Ela como sempre Muito simpática Muito querida Ela fará isso Por você Que Deus abençoe vocês E sucesso Amém Obrigada Estou na torcida Sempre Eu vou para o comercial E volto na minha cozinha Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar O quanto você ama E admira sua mãe Nesse dia das mães Conte com a Casa Matos Para fazer essa data Ainda mais especial Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças Para a moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também Para o dia a dia do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Olá pessoal Tudo bem com vocês Hoje eu estou numa cozinha Uma cozinha muito especial Mesmo Que é a cozinha da minha mãe Vim fazer uma visita para ela Final de semana E aproveitamos para fazer uma comidinha Que ela gosta Minha mãe É uma italiana Italiana Gosto de massa E hoje ela vai fazer um macarrão Com legumes Para todos nós E é uma forma Que eu tenho De registrar Algo da minha mãe E deixar Eternizar Aqui está ela Minha mãe Ana Ela tem 83 anos Ela cuida da casa dela Sozinha Meu pai partiu Faz 5 anos Ela cuida de toda a casa Ela faz toda a comida E para Para pensar Numa pessoa ativa Eu sempre falo Que a minha mãe Amanhece na academia Ela faz academia Ela tem uma memória Incrível E hoje então Ela está aqui Para fazer uma comida Para a gente Né mãe? Tanta O que que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer Macarrão colorido Macarrão colorido Que ela fala Que é macarrão Com legumes É E fica bom mãe? Fica Fica muito bom E o que que você vai fazer Para acompanhar Esse macarrão Para a gente? Essa parte A gente não vai mostrar Para vocês Mas ela vai fazer Uma outra recente Um músculo Ensopado com molho Assim É uma delícia Que ela faz É Derrete na boca Gente Bota pouco sal Para ter pouco Um pouco molho Daí não fica tão salgado Vocês aproveitem Fica bem joio Verdade Então É Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão Então o macarrão você vai cozinhar normalmente Macarrão A água Tudo certinho Mas agora nós vamos passar para vocês É os ingredientes que ela preparou Ela cortou tudo antes de dormir Então ela vai falar agora O que que vai Aqui Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor Tomate E cenoura Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho Não pode ser um comprido, um pequeno Que daí não Verdade Aqui tem vagem e cebola picado Aqui tem vagem e cebola de cabeça É E a quantidade mais ou menos É uma xícara cada ingrediente mais ou menos que vai É uma xícara cada ingrediente É uma xícara tipo chá É, aqui vai o milho E com ervilha E cenoura E batatinha A batatinha pode exagerar um pouco Pode ser bem gordura Mais Maiorzinha Maiorzinha E também E depois do prato completo Você pega uma sardinha E bota ela por cima da sardinha Fica um prato colorido Por cima do macarrão e dos legumes Porque nós vamos refogar os legumes Tudo junto Que daí depois a gente coa o macarrão E bota na travessa Em cima do macarrão Vai os ingredientes Aí depois que tá a tigela pronta Com o macarrão e os ingredientes Você bota a sardinha A sardinha que tá aqui Se quiser botar duas sardinhas Pode botar Depende do gosto de cada um Porque tem gente que gosta de sardinha Tem gente que não gosta Então pode até fazer sem E pode fazer também com carne moída Também Tem duas opções E eu gosto de botar com sardinha Porque a sardinha Não é tão enjoada Igual a carne Às vezes você tá enjoado De comer carne Semana inteira Então nos domingos Você faz um prato Diferente A família agradece Eu Te amo Te amo muito, muito, muito Então gente Nós já vamos fazer Ela já cozinhou o macarrão Porque aqui o nosso Tempo é curtinho Ela vai refogar Então agora Agora eu vou refogar Os ingredientes Vai tudo pra panela Sim Vai tudo pra panela agora Então gente Aqui tem uma colher de manteiga Que ela colocou numa panela E? E botou assim A A batatinha A batatinha Azeitona Azeitona O milho E a ervilha E a ervilha Isso Isso Agora aqui vai a vagem A vagem, a cenoura Pra quem não sabe É muito bom antes de refogar Dá uma pré-cozida Porque são ingredientes mais duros Do que os outros ingredientes Por exemplo O tomate só com calorzinho Ele derrete A couve-flor também Então a cenoura E a ervilha A gente dá uma pré-cozida Pra Pra Ficar mais macio Daí Né Tudo junto assim Na mesma Na mesma panela A gente faz O Vai refogar Tá bom? Então agora isso aqui Vai pro fogo Vai refogar Tu vai pôr um pouquinho De água lá também ou não? No início sim Um pouquinho Mas nem precisa Porque o tomate solta água Né? Sim Então Então agora que a gente vai refogar ele Ele fica bem macio Fica bem joinha Fica bem apetitoso Então vamos aguardar Né gente Ficar pronto Então Porque a panela de inox Ela demora a esquentar Porque ela tem Fundo triplo Daí demora um pouco Esfriar Esquentar A panela comum Esquenta rápido Bom Agora os legumes Estão aqui prontinhos Vocês viram que Quando ela colocou Os legumes na panela É Praticamente encheu a panela Agora já está pela metade Mãe E o macarrão está cozido Agora Já cozinhei o macarrão Está cozido É E agora E eu vou botar os ingredientes em cima Devagarinho Tá bom? Porque O ingrediente Você come como você quiser Tem gente que não gosta muito Então tira mais o macarrão Tá bom? Tem gosto pra tudo aqui É Isso Macarrão com legumes Ou macarrão colorido Da avó Ana Da bisavó Ana Minha mãe já é bisavó É E eu gosto Eu gosto de fazer O que a família gosta de comer Eu não faço nada pra mim Eu faço Pra Pros filhos comerem Sentirem bem Isso a gente sabe É Tudo que ela faz diferente Ela faz pensando nos filhos Netos e dos netos É Em cima Vai sardinha A sardinha Fica a critério de cada um Tem gente que bota duas sardinhas Até três Pode pôr aí o que você colocou Sim Pode pôr E daí Porque eu não gosto muito de sardinha Mas eu Eu como mais a parte do macarrão Mas você sabia que a sardinha é rico em cálcio mãe? É Eu sei Então A gente deve comer É Tem o ginecologista amigo meu Que em Cascavel Que ele fala que Comer um pão francês de manhã Com uma Com duas sardinhas no meio Não é alimento Mas sim um medicamento Isso aí Pronto Está aqui o meu macarrão colorido E pra quem gostar Um bom apetite pra vocês Como é que o italiano fala? Bom apetite? Manjar bem Agora eu vou pegar um prato E eu vou experimentar Agora nós vamos experimentar Essa receita maravilhosa Desse macarrão com legumes É uma É um Eu vejo isso aqui como um prato completo Né mãe? Sim Porque tem a sardinha E tem vários legumes E a massa Que é bacana Que a massa é energia Então Domingo É dia de macarrão É dia da macarronada A macarronada da mama Ou da vovó Vamos experimentar mãe? Sim Vamos experimentar Então tá Agora eu quero o seu Ah que delícia Ai ficou uma delícia Ficou espetacular Humm Completo pro domingo de vocês ser felizes Com a família De preferência De preferência com a família Gente ficou muito gostoso O sal Eu falo que a minha mãe 83 anos Ela é incrível Incrível Mãe muito Pode falar Tem gente que bota Requeijão Por cima Bota a massa Carne moída Fica a critério de cada um O importante Que vai esse tipo de ingrediente Esses ingredientes Dão um colorido No macarrão E saudável E saudável Eu acho que Quem vai mais pela aparência Vai comer bem Né mãe? Não tem tanta caloria Eu não tenho Porque ela se cuida Viu? Ela se cuida muito Bom Muito obrigada mãe Ai eu que agradeço Até uma próxima Você sabe o quanto que eu te amo Ai eu também amo muito Muito vocês filhos Vocês família Se eu não tivesse a minha família Eu não era ninguém nessa vida Minha família é muito importante pra mim E agora ganhei mais um filho Ficou mais Mais importante ainda Tá bom? Mas é isso Nós estamos ficando por aqui Com a nossa culinária de hoje Uma culinária Muito especial Uma culinária familiar Quem sabe essa aqui É a primeira de muitas Com a minha mãe Obrigada por vocês Acompanharmos o nosso trabalho Não esqueçam gente Por favor Entra no Youtube Curte nosso trabalho Dá um joinha Escrevam-se Porque pra nós É muito importante Pra ela É muito importante Ver que curtiram A nossa culinária Tá bom? Muito obrigada Pelo carinho de vocês Até uma próxima Culinária E o programa da Tamir chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de todos Eu volto a qualquer momento Com mais matérias informativas Beijos e abraços E até lá Tchau Tchau Tchau